Música Pouca coisa mudou para os moradores da comunidade Santa Marta na zona norte de Manaus após o deslizamento de terra que matou três pessoas da mesma família na noite do dia 20 de fevereiro O caso ganhou repercussão nacional quando um dia depois da tragédia o prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, discutiu com uma moradora do local Mas só se nós estamos morando aqui prefeito, porque nós não temos condição de ter uma moradia digna E aqui então morra, morra As casas consideradas pela prefeitura em área de risco foram retiradas do local e os moradores remanejados para residências próximas ao bairro e com aluguel pago pelo município Para quem não teve a casa considerada de risco, os problemas continuaram como é o caso do estudante Jair Lima, que mora com a avó Segundo ele, toda vez que chove no local acontece alagamento e o esgoto invade a casa Aí quando a água do esgoto, quando chove a água do esgoto vem logo aqui para dentro de casa aqui para o nosso terreno de casa Não tem como, aí quando a água vem lá bate aqui, aí começa a alagar tudinho aqui só falta chegar dentro de casa Já o eletricista Manuel de Oliveira afirmou que a prefeitura prometeu asfaltar a rua no dia em que Amazonino visitou a comunidade Porém, até esta quarta, 4 de maio, nada mudou Tá aí, esse buraco aí, tá acabando a nossa rua Nossa rua tá acabando Acabou a nossa rua, bem dizer Poxa, a gente quer uma solução de alguém que pelo menos venha fazer esse pedacinho de rua aqui porque a gente depende disso Na parte de cima do barranco, moradores continuam a desafiar a natureza instalando casas próximo aonde aconteceu o deslizamento correndo risco a cada chuva mais forte